Fala galera, Maiconsoft na área trazendo pra vocês um vídeo totalmente diferente aqui Tive uma ideia muito bacana aqui pra fazer, tá ligado? Fazer alguns carros novos E esse vídeo tá sendo gravado às meia-noite e sete, mano, é isso mesmo Mas, Maicon, por que meia-noite e sete? Sei lá, mano, me deu na telha aqui de gravar de noite E eu tô aqui gravando pra vocês, beleza? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho, porque vocês estão vendo tudo apagado, porque tem um monte de gente dormindo Eu estou falando até mais baixinho, tá bom? Vamos lá, manos Hoje, vou fazer uma parada diferenciada, que é o quê? Maicon, o que você vai fazer de novo, de hoje? Pois é, hoje a gente vai tunar um carro diferenciado aqui Ah, Maicon, mas qual carro que você tá querendo? Mano, eu tô querendo tunar uns carros assim, ó Tá ligado? Tipo o Saveiro, o Paraty, tá ligado? E eu vou comprar essa Saveira aqui, ó Me falaram que ela tem como colocar um sonzinho, tá ligado? E tudo, pra dar um rolê E eu vou colocar ela Já deixa teu like, se inscreve no canal aí Você que gosta bastante aqui De estilo BR, né, mano? Porque, ó, tô fechadão e tá da hora demais Cada like aí conta bastante Então vamos comprar essa Saveira aqui? Vamos comprar essa Saveira aqui, beleza? Vou colocar ela assim, ó Pra Maicon dar rolê Não, pra Maicon dar rolê não Vou colocar assim, ó Rebaixadona Essa aqui, essa aqui eu vou Rebaixadona Aí, rebaixadona Essa daqui, mano Vai ser pra mim fazer umas paradas muito violentas nela aqui, tá ligado? Vamos começar aqui, mano Vamos entrar aqui no Workshop Tá ligado? Hoje eu tô assim, mano Eu tô com cara muito ostentação Eu vou fazer um carro por dia pra vocês aqui E essas estrelinhas aqui? Que que é isso, mano? É detalhe do carro? Deixa eu tirar aqui pra ver o que que é Ah, tá É os frizzes, essas paradas Não, eu acho que fica bonitinha com frizzes, tá ligado, mano? Vamos deixar com frizzes Deixa eu ver aqui Tem um frizzes e tem outra coisa aqui Eu não tô conseguindo saber o que é, velho Mas que tem alguma outra coisa eu tenho certeza Ah, tá Que é a parte de cima Eu vou deixar sem a parte de cima Porque eu quero O intuito aqui é botar som, né, mano? É deixar ela par Aí as honestões E ver quantos quilômetros por hora ela pega Show de bola? Vamos dar uma ida aqui, mano Não liguem com minha facecam desse jeito aqui Dark Tá ligado? Medonha Que é isso aí Acontece nas melhores famílias, beleza? Vamos na lojinha aqui, mano Que eu vou deixar ela zica do rolê Vocês tá ligado? Que a gente tem muita coisa aqui, tá ligado? Muita coisa mesmo Temos aqui um 2.0 5 cilindros Que é o do Mareia Temos aqui 1.6 4 cilindros E ela é 1.6 também 4 cilindros Vamos na lojinha online aqui Que eu tiver que comprar de adesivo Ó, tem adesivo, mano 30 mil adesivos Adesivo caro, rapaz Tá maluco? Ó Máscara negra Vou comprar a caixinha de som Eu não sei qual delas eu coloco Será que eu consigo colocar todas? Eu vou colocar todas Comprei as 4 aqui Vou comprar também um guincho Tá ligado? Suporte pra motor, mano Que que é isso? Não sei também não Mas a gente vai comprar Beleza Já comprei tudo aqui Eita Deu 16 mil Só de De Breguenite Tá ligado? Colocamos mais um dinheirinho aqui também Né? Quero agradecer o Roxy aí Mais uma vez Por estar fortalecendo pra nós Agora a gente vai conseguir mostrar Todos os carros pra vocês, mano Temos uma graninha bacana agora Beleza? Eu vou deixar vocês adivinharem Quanto de dinheiro tem aqui na minha conta No próximo episódio eu conto Quem chegar mais próximo Do valor que eu tenho aqui na minha conta Eu vou... Vai ganhar um salve no próximo vídeo Beleza? Então vamos lá, rapaziada Vamos ver primeiro aqui as partes Que nós temos Temos aqui o Máscara Negra Nossa, de Máscara Negra Ficou top Vamos ver essa caixa de som aqui também Essa caixinha de som Ó Ah, lasqueira Tem como colocar as duas, será? Não É uma só Vou botar essa daqui, né? Essa aqui tá mais chavosa Vou botar aqui também um guincho Ah, eu tenho... Pera aí Deixa eu ver essa daqui primeiro Aquela outra ali eu já vi Essa aqui não mostra nada não Ué Essa caixa de som aqui Não vai cair Eu vou botar essa daqui, ó Aí Aí, caixona de som Pá, tem que ter uma caixona de som Tá ligado? Beleza, mano Vamos colocar aqui então Agora também os pneus Eu vou colocar só o traseiro aqui Não, eu vou colocar... Então, velho Como vai ser uma... Tipo assim A gente tá mexendo com o visual Essa daqui vai ser pra me puxar minha carretinha Tá ligado? Então eu não vou mexer muito com potência nela não Eu acho que... O que vocês acham? Se vocês quiserem no próximo episódio Eu coloco alguma coisa Eu vou botar um dos dois biturbo aqui, ó Que é os biturbo estágio 3 que eu tenho Tá ligado? É Mas é só por colocar mesmo Vamos na lojinha online aqui Que eu vou comprar também Um kit... Um kit fixa Ah, não Essa aqui eu vou botar ar Essa aqui eu vou colocar ar, meu amigo Quero nem saber Vai ser muito top, mano Pera aí que eu não comprei, né, mano Só coloquei no carrinho Eu tô muito doido, mano Poucas ideias aí Já coloquei pá daquele jeito Vamos colocar aqui Suspensão pá Forjadona linda Duma maravilhosa Eita, velho Vamos aumentar esse ar aqui Aro 20 Tá ligado? É, velho Essas rodas aqui Meio que não combinou com ela Tá ligado, mano? Eu acho que ela merecia Ficar mais bonitinha, velho Aí, ó Ah, não Até que ela... Aí, brancona não Eu vou botar ela Meio que um azulzinho Assim, tá ligado Tá ligado? Vou botar ela aqui Meio azulzinho As caixonas de som Tá bacana Fata aquilo tudo Vamos fazer um test drive Nela aqui Pra ver quanto que ela Tá pegando Vamos dar uma olhada aqui Com os dois biturbo, né? Mano, tá muito baixinho A impressão minha Tô nem escutando o ronco dela Aí Vamos ver Tá pegando pouca velour Tá pegando pouca velour Ah, tem como desligar Até o controle de traçando, velho Tá pegando um... Tem um bacaninho Um trenzinho bom, mano Tá pegando de boa Vamos dar mais uma brincada aqui Por que que eu não tô escutando mais ela? Aí Agora eu tô escutando novamente Demoramos um pouquinho Mas agora eu tô escutando perfeitamente Vocês também tão escutando aí, não estão? Pois é Vamos lá, então Mano Eu podia comprar um... Um motor, né? Pra ela Sei lá, mano Alguma coisa do tipo Eu... Eu... Eu decidi fazer um... Um binibola aqui Aí você viu que ela não pegou tanta velocidade Tá ligado? Mas um carro meu tem que ter velocidade Não tem jeito, mano Então nós vamos fazer o seguinte Primeiro eu tenho que diminuir aqui Os pneus Porque a última vez que eu fiz isso aqui Com os pneus ligados Com as rodaram 20 Deu ruim, vocês lembram, né? Então beleza Aqui, ó Vamos colocar aqui os pneuzinhos Colocar um pneu de arrancada nela aqui Tá ligado? Aí Pneuzinho de arrancada Aqui eu tenho FWD Ela é tração... Tração traseira Tração traseira Tá ligado? Ela é tração traseira Não tem muito o que fazer Mas beleza Vamos aqui aumentar o ar agora Eu acho que agora a gente consegue aumentar o ar, né? Não Agora só fica 17, velho Ô dó, mano Poxa Tá Eu vou colocar esse... Só pra gente ver quanto que ela fica, tá? Ela pega mais alguma paradinha e tudo Tá ligado? Vamos iniciar o teste aqui Pra gente ver quanto que o ano por hora ela pega no duro Não, no duro, vocês entenderam Beleza? Vamos lá Mano, pegou 200km por hora Lembrando que ela tá biturbo Estágio 3 Tá ligado? Ela tá biturbo Estágio 3 A gente entende isso aí Né? E sem contar também que ela tá com a caixa de som gigante ali na... Aqui em cima, né? Então a gente tem que levar em consideração a caixa gigantona também Pera aí Deixa eu dar mais uma futricada aqui Queria fazer um teste Será que ela dá conta de ganhar do ômega? Eu acho que ela não dá conta de ganhar do ômega não, hein? Eu acho que não Eu acho que não O que vocês acham? Deixa na aposta aí Vamos lá Vamos ver aqui Vamos no Rio de Janeiro Vamos ver se ela ganha do ômega Se ela não ganhar Aí deu ruim Vamos ver Com caixa de som e tudo Ah, não ganha não Não ganha não Ela tá muito pesada, velho Muito pesada Mas ela ficou bonita Pra nós dar um rolezinho Eu acho que ela ficou top O que vocês acham? Olha lá 218 Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou nem deixar ela com essas rodas não Com esses pneus não Porque esses pneus não dá pra aumentar Tá ligado? Pneus não dá pra aumentar E eu quero pneu que eu consiga aumentar Aí Quero pneu que eu consiga deixar aqui Pelo menos um aro bacana Um aro 20, tá ligado? Aí, ó Pra ir nos rolê, né, mano? Pra ir nos rolê Pá, daquele jeito Ah, lasqueira Beleza Já coloquei umas coisinhas, pá Então decalquezinho Daquele jeito Vamos ver se a gente acha alguém no online Pra exibir essa parada aqui Tem que dar uma exibida, né? Ó, tem uma galera aqui Também, mano Eu tô gravando com meia-noite e tanta Deixa eu ver se tem algum aqui com meu nome Maré do Soft Microsoft Ó, tem meus nomes aqui Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, mano Dando rolê É, só Maré Eu vou entrar aqui, ó Microsoft Vou colar aqui nessa sala aqui Vou colocar aqui, ó Rebaixadona Um trailer E vou levar minha bomba E vou levar minha bomba Pra dar uma voltinha Tá ligado? Ó, meu Henry Reachador Colou junto no rolê, véi Vamos lá Aí, como é que a minha tá? Nossa, ela tá jogadona No chão Eu não sei nem como é que eu resolvo Essa parada do Do suspensar dela aqui, mano Não sei nem como é que eu resolvo A galera tá toda aqui em peso, filho Pesadona Tem galera Tem galera dando rolê aí, mano Caramba, véi Ixi, o cara parou aí Bora, meu filho Ixi, o mano já me viu Eu acho que me viu Uai, o cara parou Engarrafamento, mano Rolando uma hora dessa Ixi, ele viu, mano Ele tá vendo que eu tô com um carro novo Tô com um carro novo aí, ó Ele vai falar O que que o Mike tá fazendo aqui Meia noite e meia Tá ligado? Pera aí que eu tô chegando Mostrando o carro novo Ele foi um dos primeiros a ver o carro Vai, vai andar isso aí, não? Aí, pô Agora andou, hein Ô, louco E cadê o povo que tava aqui? Tem que achar um povo aqui, ó Não tem ninguém aqui, ó Olha aí Eu tô com Eu botei Foi uma sonzeira Ó, mano, que doideiro Os alto-falante pula, véi Que foda Tô marezão Cabelo incoperotado Ó o celtinho do mano ali Caramba, véi O cara tá parado aí Não deixa eu sair, não Eu vou sair aqui mesmo Ó Não consegui estacionar até agora, véi Ó Pô, louco O cara tá paradão aqui, mano Bora Bombas Ó lá, os meninos Bomba É, o povo tá aqui achando que eu tô de boa, véi Ah, não dá nem Bom Boa noite, filho Até tá aqui dando boa noite Aqui, eu gravando E aí? Parou? Ah, vou procurar outra sessão Aí é sacanagem Sacaneja Aconteceu comigo agora Peraí Deixa eu ver se eu acho Um outro lugar aqui Eu parei ali, véi Não tô conseguindo parar, não Galera tá lotada lá, mano Não, e tinha pouca gente Deixa eu entrar numa areia do soft aqui Vou entrar desse jeito aqui Só que eu vou levar o fusquete agora Vou levar o fusquete Nossa, mano Pode falar que ela ficou indecente, mano Ela ficou filé demais, tá? Ó Ela ficou indecente Olha, não tem lugar pra me parar, não? Caramba Eu tenho que comprar esse caminhãozinho, mano Se vocês quiserem depois Deixem nos comentários aí Eu que vou comprar o caminhãozinho A galera Toda aí, pá Daquele meio Ô, Bertinho Ó O cara com o nome de Bertinho aí Deixa eu dar uma buzinar É como o carro que ninguém conhece, tá ligado? Eu acho que ninguém vê, mano Eu quero ver como é que faz pra funcionar a suspensão Ah, mano Que eu não testei ainda Como é que eu faço pra funcionar a suspensão? Vocês sabem? Eu não sei como é que faz pra funcionar a suspensão Aqui, ó Aqui liga a luz Aqui buzina Aqui acelera Aqui tem música Como é que eu faço pra levantar ela? Eu não coloquei a suspensão A, mano Ah, eu queria ver como é que eu boto a suspensão A dela Aqui Não sei como é que eu coloco Deixa nos comentários aí como é que eu coloco Beleza, rapaziada? Eu vou ficando aqui nesse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado E agora tenta adivinhar com quanto de dinheiro que eu estou aqui Do estilo BR Demorou? Deixa aí o seu comentário Espero que vocês gostem Fiquem com Deus Até a próxima Falou! E aí E aí E aí